Oi meus amores, como é que vocês estão? Hoje a receitinha que eu vim compartilhar com vocês é um bolo formigueiro, super fofinho, muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes de qualquer coisa já peço que deixe seu like, se inscreve no canal e agora vamos parar de enrolação e bora para a receita. Então pessoal, para começar na tigela eu vou adicionar 3 ovos e 1 xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando para medir é a de 200 ml, ok? E agora a gente bate tudo muito bem até toda essa misturinha dobrar de volume e ficar bem clarinha. Se quiser também você pode usar a batedeira que até facilita a vida, tá? É que eu gosto bastante de fazer à mão. Ovos devidamente batidos. Agora a gente vai adicionar os outros ingredientes. Aí eu estou colocando 100 ml de óleo, que no caso é 1 xícara, e 200 ml de leite. A gente dá uma boa misturada e em seguida a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. E eu também gosto, isso aí é um pulo do gato para deixar o bolo ainda mais fofinho. Eu adiciono 1 xícara de amido de milho, no caso a maisena. Isso deixa o bolo super fofinho, gente. Então se tiver, pode colocar. Se não tiver, você coloca 2 xícaras e meia de farinha de trigo, tá bom? Misturou tudo muito bem. Nossa massa já ficou bem lisinha. Aí a gente finaliza adicionando 1 colher de sopa de fermento em pó. E continua misturando até a massa ficar bem homogênea. E agora para dar o aspecto de formigueiro, a gente vai adicionar o granulado. Aí eu tenho 120 gramas e eu adicionei o pacote inteiro. Prontinho, meus amores. Nossa massa já está super linda. Agora a gente vai adicionar em uma forma untada e enfarinhada. Essa forma minha tem 24 centímetros. E vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutinhos. E olha só o resultado do nosso bolo formigueiro. Que coisa mais linda, gente. O meu assou em 37 minutos. Colocou o palitinho, saiu seco. Percebeu que ele ficou douradinho por cima. Já está pronto. Agora vou partir para mostrar para vocês a fofura desse bolo. Fala sério, se não é a versão mais linda e fofinha de bolo formigueiro que você já viu na sua vida. Gente, é perfeito. Olha a fofura dessa massa. E a quantidade de chocolate é perfeita. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like que ajuda muito o canal. Se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nadinha. Me segue nas redes sociais. E compartilha o vídeo para ajudar a Seta Café a crescer. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo.